Vamos lá, pessoal, porque acabou de ser liberado pra gente os desafios aqui chamados Jogos da Ilha. Nesses desafios a gente vai estar ganhando algumas recompensas aqui, entre elas picareta, envelopamento, emoticon e também spray, tá? Elas estão desbloqueando conforme os dias, tem bastante aqui pra desbloquear, tá? Então vai estar desbloqueando conforme os dias. E hoje tivemos 5 tarefinhas desbloqueáveis, né? Então vou estar... 5 não, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tarefinhas, tá? Então tem até um sprayzinho aqui que a gente vai estar recebendo. Pra gente conseguir receber, a gente vai ter que estar jogando o modo tumulto, vermelho e azul, missãozinha bem tranquilinha, tá? E também o fuga da prisão. Vou mostrar pra vocês certinho. Então pra começar, galera, vamos começar aqui com o modo, o primeiro modo aqui. Só você vir aqui, eu sei que mudou, mas você vem aqui, aperta alterar. Você vai no modo destaque, tá? Nos destaques e os dois primeiros aqui é o fuga da prisão e o tumulto vermelho e azul. No tumulto vermelho e azul é bem tranquilinho pra vocês estarem completando, tá? A primeira missão, pessoal, a gente precisa causar dano com espingardas ou rifles de precisão tumulto vermelho e azul. 5.500 de dano. Na play aqui que eu tô mostrando pra vocês, galera, na gameplay, tô meio travado, tá? Por causa que eu migrei do console para o PC. Então por isso que eu não tô fazendo boas eliminações. Mas, mais ou menos, é só você pegar a espingarda e o rifle de precisão e dar o máximo de dano que vocês conseguirem. Aí vocês vão estar ganhando 20.000 de XP. Já a segunda missão, quando você faz uma eliminação, você acaba recebendo aí ouro. E com esse ouro você consegue estar comprando armas lendárias. E você tem que comprar 6 armas lendárias. Eu recomendo eu comprar a 12 de carga aí, que é a mais baratinha, né? Mas se você for jogar mesmo valendo, compra as armas que vai ajudar na sua gameplay, que vão fazer você pegar mais eliminações. Até porque, na última missão, obtenha eliminações em tumulto vermelho e azul. Você vai precisar obter 50 eliminações. Se você conseguir obter essas 50 eliminações, você vai estar ganhando o spray babão. Então, vamos começar aqui no modo fuga, pessoal. No modo fuga, você vai pegar e escolher suas armas aqui, tá? Eu, no caso, eu estou como guarda. Então, eu já começo com arma, tá? Nesse coisa. Então, você vem aqui, ó. Se você não tiver como guarda, você pode trocar... Deixa eu matar esse cara aqui. Você pode trocar aqui, ó. Swap, sim. Aí você troca aqui. E aí você já começa com arma. Mas você também consegue estar pegando aí... Armas... Como prisioneiro, tá? Isso daí eu vou mostrar pra vocês depois. Então, isso aqui você pega... Mas aqui é a parte mais fácil pra você fazer as eliminações, tá? Quando você começa como guarda, você já consegue fazer várias eliminações. Ali, ó. Você viu que o cara acabou de trocar. No caso, galera, pra vocês conseguirem as armas como prisioneiro, você pode estar tentando achar dentro desses armários. Se você levar sorte, você vai conseguir pegar alguma aí dentro desses armários, beleza? Galera, a missão que deve estar dando mais dificuldade pro pessoal é a missão que a gente precisa dar dano dentro de um sedã. Pra isso daí, a gente vai ter que sair da cidade, tá? Aí tá a grande questão, né? Como que a gente vai sair da cidade pra pegar esse sedã, tá? No caso, é bom você ter uma arma, né? Vai ter muita gente jogando. Então, se você conseguir personalizar, pega um amigo seu e, sei lá, tenta personalizar essa partida. Ó, no caso, eu tô aqui. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir nessa parte aqui, ó. Break here, aqui, né? Vai ter que dar... Bater 99 vezes aqui até quebrar. Então, é bom ter bastante gente pra ajudar você a quebrar. E aí, quando você bater 99 vezes, você vai cair nessa parte do mapa, tá? E aí, ó. Você tá aqui embaixo e aqui você pode sair de dentro da prisão, ó. Você sai da prisão. E aí, aqui, é só você encontrar um sedã. No caso, eu tô encontrando o daqui da frente, ó. Vocês podem ver aqui. Então, depois que você pegar o sedã, você dá o máximo de dano que você conseguir, tá? Nos seus inimigos. E isso vai tá contabilizando pra você nessa missão aqui do sedã. Beleza? Então, você pode ter... Tem várias maneiras de você sair e encontrar o sedã no jogo, tá? Não é uma maneira só. Você também pode tá utilizando o portão principal, tá? Então, se você vier no portão principal, você também pode tá saindo. Só seguir a... Você conseguir sair nesse portão, né? Só você seguir a rua reta, você vai dar de dentro da cidade. E dentro dessa cidade tem vários sedãs. E a última missão que a gente precisa tá conseguindo ali é comprar os itens épicos ou lendários. Você vai precisar de ouro pra tá conseguindo comprar. Eu preferi tá comprando ali como guarda, porque eu achei um pouquinho mais fácil. Uma vez que é só você tá eliminando algum dos prisioneiros, dos criminosos, né? Se você eliminar algum criminoso que tenha ouro, você vai tá recebendo ouro pra você do guarda, né? Então, eu achei um pouquinho mais fácil dessa maneira. Então, era só focar nas pessoas ali que tinham mais ouro. Agora, como criminoso, se você eliminar algum guarda que tenha ouro, como vocês podem ver, eu recebi um de ouro, né? E além disso, você pode tá roubando as lojas na cidade, tá? Então, você vai tá roubando as lojas na cidade. Vai tá aparecendo ali que você está roubando, né? Vai aparecer em cima que você está roubando. Se você conseguir roubar, você vai tá ganhando. No caso, eu roubei esse lugarzinho pequenininho e consegui 6 de ouro. Mas você também pode conseguir através de joias, vendendo as joias que você pega. Então, desse parâmetro, tá? O mínimo de ouro que você precisa, tanto pra prisioneiro quanto pra guarda, é de 20, tá? Algumas vezes aparece nas caixas que dá pra você roubar, mas quando você vai roubar, não tem nada. Você tem que esperar aparecer um ícone verde em cima delas. Beleza? Com isso daqui dá pra vocês completarem todas as missões dessa primeira parte dos jogos. Beleza? Beleza?